Este filme não é para ver É para viver intensamente É para desvendar um dos grandes mistérios da nossa infância Será que Branca de Neve viveu feliz para sempre? Branca de Neve não quer ser minha noiva Disse que mudei depois que a tirei do caixão e a trouxe para aqui Estou apaixonado, e por quem? Por vós, que sois a rainha Não me agrada um amor assim É tudo rápido demais Branca de Neve Quem me dera estar junto dos anões Um filme de João César Monteiro